Em meio a uma crise de segurança sem precedentes e depois de um escândalo com o suposto contrabando de armas estadunidenses para o México, o procurador-geral do país renunciou ao cargo. Laura Simón traz mais informações. Depois de 18 meses ocupando o cargo, o procurador-geral da República no México, Arturo Chaves, apresentou o pedido de renúncia ao presidente Felipe Calderon. Graças a sua decisão de enfrentar os inimigos do México, foi possível levar à justiça os principais líderes das organizações criminosas, assim como confiscaram armamento, veículos, propriedades. O funcionário sai sem comparecer diante do Senado, que o havia convocado para falar do avanço das investigações sobre o contrabando de armas vindas dos Estados Unidos. A promotoria não foi informada da Operação Rápido e Furioso, que permitiu que o próprio Escritório de Controle de Armas dos Estados Unidos entrasse com armas no México. Este governo deteriorou enormemente a Procuradoria da Justiça, debilitou o procurador que hoje renuncia, deteriorou a instituição e a colocou como apêndice do Executivo. A atual promotora de investigação em delinquência organizada, foi a primeira mulher proposta pelo governo para ocupar o cargo de Procuradora da República. Maricela Morales, que acaba de receber a bênção de Washington, porque esteve em um ato onde foi premiada como uma das mulheres com valor no mundo. Mas a trajetória da funcionária dentro da Procuradoria, segundo explica este especialista, foi contestada por diversos setores que a acusam de utilizar politicamente a instituição. Em menos de dois anos que restam de governo, vai resultar em mais repressão, mais invenção de culpados, mais investigações, de tal modo que vamos dar satisfações aos Estados Unidos. Em meio a uma violência ligada ao crime organizado, que já causou 35 mil mortes neste governo, a nomeação da promotora deverá ser submetida à aprovação do Senado. Laura Simón, Telesur, Cidade do México.